Olá pessoal, aqui é do blog Digitei.com e hoje nós vamos mostrar para vocês como se faz na internet para buscar o rendimento da poupança hoje. Existem muitos sites aí que a pessoa fica entrando e na verdade não consegue encontrar realmente, rapidamente, qual é a taxa, quanto que está pagando a poupança hoje, qual é o valor da poupança hoje, quanto que vai render o dinheiro se alguém tiver colocado 30 dias atrás o dinheiro. Então, o valor da poupança mensal. Então, vocês sabem que a poupança remunera diariamente, todos os dias existe uma taxa, os recursos da poupança, e isso está no site do Banco Central. Então, para quem quer ir rapidamente, entra no Google e coloca no Google assim, Banco Central Poup Taxa, o Poup aqui sem nudo, Banco Central Poup Taxa. Então, é este primeiro link aqui, remuneração dos depósitos da poupança do Banco Central, que é a informação mais confiável da remuneração da poupança, do rendimento da poupança. Então, você clica aqui e aí você vai entrar dentro do link do Banco Central, que é a remuneração dos depósitos da poupança. Aqui, então, tem todos os depósitos. Você sabe que houve uma diferença de taxas, os depósitos até 3 de 5 de 2012 e os depósitos a partir de 4 de 5 de 2012. Bom, a gente tem que olhar para esta coluna aqui. Então, geralmente, este último número aqui é o valor do quanto está pagando a poupança hoje. Então, sempre você vai entrar nesse site, vai rolar a página aqui embaixo e vai vir aqui. Este é o número. 28, no caso, não sei quando você vai estar vendo este vídeo, mas a última informação aqui válida é do dia 28 de julho de 2017. E estava pagando aí 0,53,16%, simplificando ou arredondando 0,53% a remuneração da poupança nesse mês, dentro desses 30 dias. Então, aí, como vocês podem ver, cada dia tem uma remuneração, cada dia tem um rendimento, porque o rendimento da poupança tem variação diária, mas aí fica sempre em torno dessa faixa. Mas, para saber o do dia, o rendimento da poupança hoje, este último número aqui. Ok, pessoal? Então, é isso. Se gostou, deixe seu gostei e não se esqueça de se inscrever no canal. Até mais!